Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com os nossos vídeos do Passe Adiante. E desde já gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado os nossos vídeos aí. Se inscreve no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, manda um joinha aí pra gente. A gente passa também de estar vivendo apostila também, com 52 receitas, são receitas variadas que a gente tem aí. E futuramente a gente está passando outras coisas também. Então, se caso vocês se interessarem, manda um e-mail aí pra gente, tá? E a gente, a forma de vocês ajudarem é a gente ajudar vocês também, tá bom? Bom, ora, hoje a gente vai fazer uma receita aqui, ó, super simples. Gasta um pouquinho de material, gente, mas é um negócio que rende bastante. Mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que vocês vão dar um up na vida aí, cara. Sabe que isso daqui é um negócio muito bom, é muito saboroso, tá? E é facinho de fazer, tá bom? Nós vamos fazer hoje empadinha. Uma amiga nossa aí do YouTube perguntou pra mim por que o salgado dela não saiu assim, sabe? Crocantinho, macio, enfim. Gente, receita, existe diversas, sabe? Existem muito, milhares de receitas. Você pode entrar na internet, mas você acha que é receita. Mas uma coisa interessante que eu gostei de citar pra vocês é que não adianta você ter aí, sabe, um livro de receitas e você só tem uma que interessa. Então, trabalha sempre com aquela mesma, que aí você mantém o seu padrão, né, de qualidade e até mesmo por causa do seu material, que aí você se programa pra aquilo que você vai fazer, tá certo? Não adianta você ter lá infinidade de receitas, ah, eu vou testar isso, vou testar aquela. Ótimo, testa. Achou uma boa? Fica com aquela. Porque aquela lá é que vai fazer você dar uma subida aí, tá certo? Gente, o que nós vamos precisar? Chega, fala demais, né? Vamos precisar aqui, olha, de... Aqui eu vou passar a receita inteira pra vocês, tá? Mas vocês podem estar fazendo metade dela, porque dá muita, muita mesmo, tá? E padinha aqui, ela rende bastante, tá? Então, o que a gente vai precisar aqui? Nós vamos precisar de 1,2 kg de trigo. O trigo é de uma boa qualidade, tá? Um trigo sem fermento de preferência, né? A gente já sempre aconselha vocês a usarem o trigo de saco, que é o que a gente costuma trabalhar. Vocês podem estar misturando também o trigo, também pra dar uma melhorada também, tá? Então, a gente vai precisar aqui de o quê? 1,2 kg de trigo, tá? Um trigo sem fermento. Nós vamos precisar aqui de 1 kg de margarina, tá? De preferência, gente, de 80% de lipídios sem sal, tá? De preferência, olha, apenta aí esse detalhe, tá, gente? Sem sal, tá? Porque normalmente, se você vai fazer uma receita normalmente de salgada, e ele requer o sal, você vai ter que dar aquela balanceada. E existem algumas margarinas que elas têm um teor de soja um pouco maior, então o sal dela é um pouco mais forte. Então, se você vai usar, por exemplo, uma margarina A, e de repente você não tem aquela A, você vai usar a B, então quer dizer, aquela B pode ser mais sal, a outra pode ser menos sal, enfim. Então, é muito importante você usar sempre a margarina sem sal, tá? De confeitaria também seria mais interessante. 1,2 kg de trigo, 1 kg de margarina. Aqui nós vamos avaliar aqui pela medida do trigo. Então, aqui eu estou colocando 20 gramas de sal, tá? Porque o sal, o sal é a gosto, gente. Aqui você vai colocar o tanto que você prefere, tá? Aqui eu vou colocar 20 gramas e depois a gente dá uma experimentadinha na massa, ver se ela está boa. E vamos precisar de dois ovos, tá? É só isso que vai na nossa massa. O trigo, margarina, o sal e ovo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro, ó? Vamos tirar o sal, o ovo daqui e vamos misturar o sal. A gente colocou o sal, né? E vamos misturando aqui, ó. Só para a gente dar aquela mexidinha mesmo, olha, para ele já incorporar aqui no nosso trigo. Para quando a gente colocar os outros ingredientes, ele ficar já, vamos assim dizer, temperado, né? Então, olha, é que a gente não é difícil, tá? É super simples, tá? Se você tiver aí também uma bacia, uma vasilha bem grande, é interessante, tá? Ó, aí agora aqui a gente vai colocar a nossa margarina. Ó, aqui tem que ser na mão mesmo, viu? E vamos tirar aqui o nosso lucro. Nosso lucro parado não dá para ficar, né? Olha, gente. Pode fazer que eu garanto, viu? Porque isso daqui é muito, muito bom. Fora que a criançada aí vai adorar, né? A minha linda e maravilhosa esposa, vixe Maria, se acaba. Então aqui, ó, agora a gente coloca aqui, ó, os ovos, tá? Ó, vamos fazer aqui o certo, né? Que é colocar, graças a Deus, a gente tem um conhecedor de ovo bom aqui, ó. Então, é dificilmente dar um pepino aqui, mas, né? Nunca se sabe, né? Já pensou? O dia que eu achar um aqui, hein? Ganhamos na loteria. Ó, então aqui, ó, agora a gente vai ter que ter a ajuda de uma espátula, tá? Interessante você ter uma espátula perto, né? Quanto contigo. E agora aqui a gente vai ter a mão na massa mesmo, tá? Então aqui a gente vai incorporando, ó, a margarina, os ovos, tá? E já o sal já tá aqui na massa. Então aqui a gente já vai, ó, só ir incorporando, gente. Porque na realidade, essa massa, ela fica uma massa como se fosse uma massa colhada mesmo, sabe? Ela fica bem macia, porque a margarina é que é o segredo dessa massa. Ela fica assim, esfarelando mesmo. Ela é muito, muito boa. Ela fica muito saborosa. E é um salgado que dá pra você vender fácil, viu? Tanto unidade, você fazer aí por peso. Enfim, aí o gosto é de vocês, tá bom? Ó, aqui a gente vai já apertando, ó, já vai incorporando. Ó, dessa forma aqui, ó. Aí aqui, quando já não der mais pra você misturar mais aqui, você pode já jogar na mesa, tá? Ó, aí o ponto dela, gente, é isso aí, ó. A margarina mesmo que já vai, já vai incorporando no trigo e já vai dando o ponto dele, ó. Ó, e é super, super fácil de fazer. Isso aqui é o lanchinho da tarde. Você, quando o seu maridão chegar aí no final da tarde, aí, ó, vai lá fazer empadinha. Porque o seu marido faz. E aí, ó, é super simples, ó. Agora aqui, a gente vai tirar um pouquinho, né, daqui. Ó, então a massa dela, ó, já, tá praticamente já tá feita, ó. Ó, ó, aqui, ó, só devagarzinho mesmo, ó. Sempre a margarina tá em temperatura ambiente, não é necessário você gelar ela, a menos que você queira congelar o seu salgado, tá? Você pode tá usando a massa, faz ela, você pode deixar ela gelada também. Não sei dizer pra vocês que congelar ela vai ficar boa, tá? Eu faço o seguinte, ó, normalmente quando a gente faz muito salgado, então a gente sopra um pedaço de massa, eu ponho na geladeira. Eu ponho papel filme, enrolo no filme e deixo ela na geladeira. Se você congelar, você me fala depois o que vai acontecer, porque eu não sei como é que fica congelado, tá? Outra coisa que a gente ia falar pra vocês, gente, olha, a gente tem o mais, é, o forte nosso mesmo, o meu forte fio é doce. O salgado a gente faz o básico, a gente faz aí o encostinho, empadinha, uma pizza enrolada, enfim, o salgadinho dessa forma. Algumas pessoas estão perguntando pra mim, muitas coisas sobre salgado, e o meu forte não é salgado. Então, eu tô fazendo pra vocês aqui a empadinha, porque é uma massa super simples, é uma massa que a gente costuma fazer mesmo pra festa, né? E pra você fazer também, pra você vender pra festa, também é interessante você tá fazendo, tá certo? Então, olha, algumas coisinhas eu sei fazer, outras eu sei não, hein? Tá bom, vamos aprendendo aí, nós todo mundo junto aí. Então, ó, tá vendo? Tá pronto. O que não dá pra ver? Vamos pegar aqui um pouquinho o nosso trigo, e aí a gente vai fazer o que, ó? Vamos tirar daqui um pouquinho, deixar aqui, ó, de lado. Ó, tá vendo? A massa fica, gente, olha, super macia, né? Ó, a gente vai saber se tá boa. Você pega um pedacinho de massa? Hum, experimenta. Hum, tá boa? Tá ótima? Você experimentou? Tá boa? Ai, que delícia. Você vai fazer o seguinte, sempre você calcula 20 gramas pra cada quilo de trigo. Do sal, tá? Por quê? Normalmente a gente analisa o pão de sal. Quando você vai fazer o seu pão de sal, você sempre coloca lá uma colher ou duas de sal, pra você temperar o seu pão de sal. Então, sempre o salgado que você vai colocar, você sempre coloca 20 gramas pra cada quilo de trigo. Isso daí é uma base excelente pra que o seu salgado não fique nem sem sal e nem muito salgado. Tá certo? Então aqui, olha, agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar um pedacinho de massa, gente, ó. Vamos colocar aqui um pouquinho e levar, né? O nosso, a nossa mesa. Ó, e agora a gente vai fazer com a ajuda do nosso rolinho de massa, que eu não coloquei percadinho aqui, porque tem que pegar. Então, tá caindo tudo aí. Aqui, ó. Agora aqui com a ajuda do nosso rolo, a gente passa aqui, ó, suavemente, tá? Não é necessário você apertar, tá? Sempre você tendo cuidado de saber que você não tá grudando a massa na mesa, tá? Sempre deixa ela bem polvilhada, tá? Ó, devagar mesmo, gente, ó, não precisa apertar não, tá? Ó, devagarzinho aqui, ó. A gente vai abrindo aqui, ó. Abrimos. Jóia. Agora aqui, a gente vem com o nosso forminho, que na realidade aqui você não é necessário você untar, tá? Eu vou pegar ali o cortadorzinho também que eu esqueci de pegar, o nosso cortador. Ó, a gente tem diversos tamanhos do cortador, mas aí você vai analisar o tamanho da sua forma. Ó, a gente tem diversos tipos de forno, gente, que você pode estar usando, tá? A forma, o tamanho de cada um, tá bom? A gente tem a pequena, tem essa um pouquinho maiorzinha. Então você vai pegar um cortadorzinho, um copo também. É interessante, caso você não tiver, né, um cortador, você pode pegar um copo. Então a gente vem aqui, ó. Você vai suavemente aqui, ó. Passou. Já cortamos, ó. Então aqui eu vou passar aqui só pra vocês verem como é que fica. Não é necessário ficar uma massa muito fina, tá? Também não muito grossa. Aí aqui, ó, você vai casar ele aqui, ó. Aí, ó, você vai dar uma leve apertadinha, ó, pra que ele suba um pouco na forma, ó. Não aperta muito, tá? É só simplesmente mesmo pra ele fazer uma bordinha. Por quê? Porque quando a gente for colocar a nossa tampa, ela só venha diretamente aqui, ó. E aí ela não tem aquele negócio de você abrir ela. Porque acontece, de repente, ela abrir. Então isso aí é natural mesmo, tá, gente? Isso aí é normal, tá? Não se assusta, não. Aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso recheio. No nosso caso aqui, a minha linda e maravilhosa esposa gosta. É com palmito. Então a gente fez aqui um tempero de frango, tá? Com palmito, cebola, enfim. Aí o tempero também é de cada um, tá bom? Você pode colocar o que você quiser. Aqui, olha, eu vou fazer essa daqui pra vocês verem. Mas depois a gente costuma colocar catupiry. Então eu ponho catupiry nesse frango aqui e já dou aquela misturada e fica aquela pasta de frango com catupiry e palmito. Nossa, hein, cara? Que bom, né? Gente, eu tô com a mão limpa, viu? Olha, tô mexendo com a massa. Então, olha, a gente vai colocar aqui, olha, uma camadinha generosa, né? De frango. O seu recheio, você dá uma leve apertada, não precisa tanto, tá? Apertar demais. Colocamos aqui? Ótimo. Dá a limpadinha na mão. Aí a gente vem aqui, olha, e com a mesma tampinha, ó. A gente dá aquela apertadinha, ó. Vamos soltar aqui devagar, ó. Beleza? Ó, e aqui a gente dá uma esticadinha, ó, com as mãos mesmo, ó. De levinho. A gente vem aqui, ó, e você põe por cima. Essa que você colocou por cima, gente, vamos pôr aqui desse lado, ó. Ó, aí aqui, você, olha, com o centro da sua mão, você já vai fazer a borda dela. É só você fazer isso, ó. Um leve côncavo, né? E você dá aquela leve apertada, ó. Já praticamente ela já tá feita, certo? Aí aqui, ó, com os dedos, você vem aqui, ó, suavemente, você só dá aquela apertadinha, ó. De dentro pra fora, ó. Pra ele sobrar o restinho da massa, ó. Tá vendo? Ó. Pronto. Você vê como não sobra muita massa, né? E fica a limpadinha. Não é necessário você untar a forma, tá? Como a massa já é praticamente a margarina mesmo, você não é necessário você untar, tá bom? A gente vai fazer outras aqui, né? A gente vai mostrar aqui pra vocês depois como é que vai fazer ela pronta. Antes de ir ao forno, vocês colocam gema, tá? Você pincelar ela com gema, você pode passar gema escura. Você pode colocar um pouquinho, uma colherzinha de café, de café, né? Que o pessoal pergunta, pô, mas como é que fica a escurinha? Se você colocar muito café, ela vai ficar preta, hein? Então vai devagarzinho o café aí. Café é pra tomar, não é pra colocar na gema não. Mas a gente coloca assim uma colherzinha de café só pra dar aquela amareladinha mais bonita em cima, tá bom? Aí então a gente vai fazer aqui, ó. Vamos assar. O assado, gente, é em 200 graus, tá? Uma temperatura de 200 graus. Toma cuidado com o seu forno. Se ele for um forno que chega até 300 graus, aquele forno aí que a gente tem até 300 graus. Então você toma cuidado, tá? Mantenha ele sempre em 200 graus, tá? Entre 180 e 200 graus. Mas em mais de 300, 200 graus. Por aproximadamente aí uns 15 minutos. Ela não demora muito pra assar, tá? Mas você sempre atenta essa parte de cima que eu tô falando pra vocês. Você pincelar, ela vai escurecer muito e às vezes ela não tá bem assada. Ela só tá dourada em cima. Então a empadinha tem esse porém. Ela pode ficar crua sempre aqui nessas beiradas aqui. Então é interessante você assar numa temperatura de 200 graus dentro de uma forma, tá? Você pode colocar numa forma caseira, você pode colocar na sua forma de padaria. A gente coloca ela aqui, ó. E assa ela em cima, tá? Não coloca ela na perna pedra não, tá? Porque senão ela vai queimar, tá bom? Chega de falar, né? Vamos assar aqui um pouquinho. E daqui a pouco a gente manda pra vocês o resultado. Aproveita aí! Pronto, pessoal. Já acabamos de assar aqui as nossas empadinhas. Então durou... Foi isso aí mesmo, olhem. 30 minutos a 40 minutos. Porque assim, é bom você sempre dar aquela viradinha, tá? Cada 10 minutinhos, você vai lá dar uma virada. Depois de 10, você vai lá dar mais uma viradinha. Pra que ela não asse, assim, mais de um lado do que do outro, né? Porque normalmente a gente tem um lado do forno que é um pouco mais quente do que o outro, certo? Então aqui, olha... Ficaram assadinhas. Como vocês podem ver aqui, ficou perfeita. Né, minha flor? Aqui, ó. Agora a gente vai fazer o quê? A prova da minha linda e maravilhosa esposa. Só que ela já me pediu que eu fazer dessas pequenas. Porque aquela prova dá pequeno. Porque a grande é muito grande. Mas, ó, como vocês podem ver, gente, ó. É só dar uma pancadinha aqui, ó. Ela solta inteirinha, ó. Tá vendo? Então, ó, é um tamanho bom, né? Esse daqui é, pelo menos, pra gente deixar... Pra gente comer em casa, certo? Pra você fazer pra festa, aí é o gosto de cada um, tá vendo? Então ela fica perfeita, ela fica assadinha. Então, vamos pedir aqui pra minha linda e maravilhosa esposa experimentar, né, minha flor? Vem aqui, querida. Aqui, ó. Experimenta. Vamos ver se tá aprovado. Deixa eu ver a massinha, coração. Aí, ó. Maravilhosa. Olha, fica macia. Fica fofinha. Boa? Hum, muito bom. Então, é um salgado que ela mais gosta. Gente, olha, muito obrigado, tá? Vou até mostrar aqui outra pra vocês, ó. Só pra você não achar, ó. Tá vendo? É, ó. Ela é macia, ó. Tá vendo, ó. Ela fica perfeita. Ela não desmancha, tá? É desmancha na boca. Mas, ela é perfeita, viu, gente? Olha, eu garanto pra vocês. Pode fazer que é nunca garantido. Então, olha, gostaria de agradecer a todos aí também, né, que já tem mandado aí um vídeo. É, mandaram vídeo também pra gente lá também, a respeito da vida de vocês. Olha, muito obrigado, gente. A gente pede que Deus abençoe a todos, tá? Com bastante saúde, sorte, trabalho e muita, muita perseverança, muita sorte e fé, gente. Olha, acredita que vai dar tudo certo, viu? Olha, bota isso na sua cabeça. Faz as coisas, mas faz com carinho e amor. Que vai dar tudo certo. Deus vai abençoar a sua vida também, tá certo? Muito obrigado, gente. De coração mesmo, viu? A gente tá passando a apostila aí, caso vocês se percebirem, né, assim, mandam e vem pra gente pra gente poder ir passando pra vocês aí os detalhes. Bom, é isso aí, tá? Muito obrigado, gente. De coração. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço a todos aí, tá? E passe adiante. Obrigado. Obrigado.